Brutal pessoal, brutal, brutal, vamos falar aqui mais uma vez, sei que vai encher o saco do pessoal mas a gente tem que estar falando disso aqui pelo menos eu acho na minha opinião que é falar da compra da Activision Blizzard para a gente estar conhecendo as novas propriedades intelectuais da Microsoft eu posso adiantar, somando aqui consoles e mobiles, foram mais de 50 IPs, é muita coisa só dos consoles aqui é mais de 40, até que da King aqui, que é da parte de mobile, não tem tanto assim eu senti falta de algumas aqui, de algumas IPs, não sei, talvez não destacaram aqui, mas enfim vamos estar olhando aqui, os nomes, e eu vou estar comentando o que eu conheço, o que eu não conheço, enfim vai ter muita coisa aqui que eu não conheço, tá? então se vocês conhecerem, vocês já podem colocar aí nos comentários então vamos começar aqui, o 3D Ultra Pinball, acho que precisa me dizer, né? Todo mundo conhece Call of Duty, né? A maior de todas, na minha opinião e eu acho que na opinião de qualquer pessoa que acompanha a indústria de games, né? Call to Power, esse eu não conheço Crash Bandicoot, né? Esse aí todo mundo conhece Dark Rising, esse eu já vi, mas eu não joguei Diablo, né? Eu só joguei o Diablo 2 lá Extreme Paint to Brow, esse eu conheço Front Page Sport Baseball, também conheço, nunca joguei, mas conheço Gabriel Knight, não conheço, Geometry Wars, também não conheço Guitar Hero, ai meu Deus, meus tempos de Play 2, que maravilha Sinto falta Gun, eu já vi, mas nunca joguei Hearthstone, conheço Heaven Gear, também conheço Heretic, não conheço, nunca vi Heroes of the Storm, conheço, mas também nunca joguei Hexen, esse eu conheço, conheço bem Interstace 76, não conheço King Quest, conheço Laura Ball, Mistérios Series, não conheço Lost Vinci, esse é muito bom, esse aqui eu conheço Esse aqui é bacana Matt Hoffman's Pro BMX, também conheço Overratch, que não preciso nem dizer, né? Todo mundo conhece É... como é que é o nome? Fantasmagoria, já ouvi falar, mas acho que eu nunca vi, nem gameplay Pitfall, lendário Pitfall, principalmente da época do Atari, né? Pitfall, lendário Police Quest, já vi, mas não... nunca joguei Prototype, Prototype aí tem aqui até hoje vendendo na PSN Quest for Glory, não conheço SWAT, já vi, né? Singularity, faço a menor ideia Skylanders, bem, não conheço Soldiers of Fortune, esse aqui me marcou muito Soldado da Fortuna, joguei muitos no Dreamcast, cara Pra mim, um dos melhores jogos do Dreamcast, disparado Jogo de tiro, um dos melhores que eu joguei na minha vida Simplesmente, cara, se você tem emulador de Dreamcast, ou tem um Dreamcast Pega ISO do jogo baixo, se você tem um disco aí, piratão, original, sei lá Joga, é sensacional Sensacional Podiam fazer um remake Microsoft Faz um remake aí do Soldado da Fortuna Space Quest Já vi, assim, mas não... né? Spyro, Spyro é maneiro Spyro, Spyro é legal Eu tenho até comprado aqui StarCraft, clássico, né? StarCraft Tenchu Tenchu, eu fiquei... é... Achei curioso do Tenchu estar aqui Né? Não sabia que era dela Esse eu joguei muito, Tenchu 1 e 2 do Play 1 Fantástico Stonehall O Stonehall O Stonehall que é... é um tipo de jogo que se virar exclusivo Eu, infelizmente, ou felizmente, no caso, pegaria um Xbox Né? True Crime, não conheço Ultimate Soccer Manager Esse eu vejo, tem até vendendo aqui, o pessoal fala bem e tal Não é mais minha praia esse tipo de... de jogo Warcraft Acho que todo mundo conhece O World of Warcraft E o Zork, também já vi É... mas nunca joguei E aqui temos algumas... é... Temos aqui algumas IPs De... de celulares, mas... Vou dar destaque aqui pro... Pro Candy Crush Saga Que eu acho que é o que todo mundo mais conhece aqui O... o Paradise Bay E... E... E o... E o... Piper... Piper Panic Saga Também já vi Uma maioria que eu não conheço Né? Então, mas eu vou deixar o link na descrição Pra vocês estarem dando uma olhada lá Que jogo de mobile eu quase não conheço nenhum Né? Eu senti falta aqui de alguns jogos Tipo Enduro Que foi produzido por ela E não entra nas coletâneas do... do... do Atari Porque é um jogo da Activision Não tá aqui River Raid também não tá aqui O que que tá acontecendo? Por que que os jogos não estão aqui? Fale pra mim Mas vamos lá Cara, bastante IP Muita raça de jogo Tá? Muita raça de jogo É... Vocês podem perguntar assim Porra Mas vale 70 bilhões? Cara, não vou dizer que só o COD vale isso Porque eu acho que não vale Mas ele... Ele levanta muito Ele... ele tipo assim Pra mim ele é quase 30% desses 70 bilhões E os outros jogos somados Vale a pena assim Muita coisa Overratch faz um dinheiro violento Esse jogo de celular aqui é o... É o Candy Crush Faz dinheiro pra cacete Muito dinheiro essa porra Né? O World of Craft O Soccer Manager O Overratch Eu já citei Diablo Então você tem muitas franquias grandes aqui Que faz muito dinheiro E outras podem fazer O Crash pode fazer muito dinheiro Um dinheiro bom Guitar Hero Voltando às origens Também pode fazer um bom dinheiro Desculpa Então assim Cara Jogo de Pinball É Pinball né Pinball faz sucesso em tudo Então assim Cara É uma compra assim Que... E fora que eu tô sentindo falta De algumas coisas aqui Tony Hawk É uma franquia cara De se manter O nome né E tal A licença Mas porra Se for um jogo bem feito Vai vender muito Então assim Cara Muita coisa Muita coisa É uma compra realmente Das... A mais violenta Que eu já vi aqui Nem eu imaginava Que tivesse tanta IP assim Que a gente vê só As principais destacadas né Overratch Diablo COD Crash Mas a gente não vê As outras por fora né As outras que correm Ali por fora né E fora que como eu disse Eu tô sentindo falta De algumas outras coisas aqui Mas cara É uma senhora aquisição Se a Microsoft aqui Pelo menos trazer Um Guitar Hero Reviver né O Guitar Hero aí Nunca mais fizeram O jogo do Guitar Hero É... O Crash eles já Meio que reviveram Já fizeram até sequência O Crash 4 aí Seguência depois do sucesso Do... Do remake É... Eles poderiam trazer aqui O Tony Hawk de volta O Pitfall de volta Também Seria aí um Seria um concorrente direto Com Indiana Jones né Que é Tá sendo produzido Por um estúdio da Bethesda Não é se eu não tô enganado Que é o Pitfall Tem a mesma pegada Pagulho de você De aventura Você pega tesouro Quem jogou aí Sabe o que eu tô falando Né Inclusive ele era difícil De zerar Podendo assim dizer né Soldado da Fortuna Nossa senhora Soldado da Fortuna Sensacional Podiam fazer O Soldado da Fortuna Nossa Cara é um jogaço Vai por mim Soldado da Fortuna É um jogaço É fantástico Soldado da Fortuna O Spyro Não deixar a franquia morrer O Starcraft Também Um clássico Enfim cara Tem muita coisa aqui Foda Tem muita coisa aqui Incrível Que ela pode tá Revivendo aí Trazendo Fazendo uma coletânea Do Atari Como eu citei No meu vídeo Anterior Enduro River Raid Revivendo várias Grandes Franquias aí Lendárias Né Da Activision Blizzard Aí Bom Enfim pessoal Vou tá deixando aí O link na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhada Direitinho Tá Já tô Preparando ele aqui Copiando Pra depois colar Deixar na descrição Bonitinho Caso vocês Queiram dar uma olhada No restante dos jogos Celulares Que eu não falei Porque tem jogo ali Que eu nem faço A menor ideia Mas Geralmente Jogos mobile Gera aí Uma grana boa Para as empresas Também né Enfim Comenta aí Embaixo no vídeo O que que você acha De toda essa situação Tu curtiu Qual dessas daqui Você queria que voltasse Né Pros dias de hoje Com gráficos Refeitos Mecânicas Aprimoradas 60fps Raytrace E blá 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 Esse monte de bagulhinha Que o pessoal fica Citando Né Então Comenta aí embaixo Deixa o like Compartilha E se puder Cara Não seja pão duro Porra mano Não seja Um pão duro Vira membro do canal Tá dando aquela força Extra aí Eu quero agradecer Teve um rapaz Desculpa Eu não estou conseguindo Lembrar o nome agora Mas que mandou lá Um valeu É um super chat Podendo assim dizer Um valeu Dez reais lá Então eu agradeço você Que enviou A notificação Quando eu puxei A notificação sumiu Eu não consegui decorar o nome Então peço desculpa De coração mesmo Tá Eu sempre agradeço Aqui quando envio Seja de dois reais Qualquer valor Mas infelizmente A notificação sumiu Eu não estou conseguindo Usar agora Coisas do youtube Então perdão mesmo Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis